Salve quebrada, beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui na Coab Adventista, nessa pracinha aqui, ó, pracinha da Coab, pra poder gravar aqui um programa bem simples pra vocês, pra nós trocar uma ideia, simples mas complexo ao mesmo tempo, que é o seguinte, rapaz, se esses quatro meses não serviu pra você, tá ligado? Ou pra um familiar seu, ou pra um amigo, ou pra uma pessoa que você conhece, pra você entender que é o que tem dentro da máscara, que é o que interessa, então, mano, não vai ter tempo nessa terra que vai ajudar não, tá ligado? Se nesses quatro meses não deu pra você interiorizar e saber que a resposta tá aqui dentro, ó, aqui dentro, não vai adiantar mais nada, não tem salvação, porque, ó, o cara que anda de moto, tá passando por cima dos outros do mesmo jeito como o pedestre, em cima dos pedestres, certo? O cara que tá atrás do cara de moto, tá acelerando o cara de moto, querendo derrubar o cara, tá ligado? Porque ele quer passar. O cara que tá de bike, tá ligado? Tá tentando sobreviver com o busão fechando ele. Ou seja, eu pergunto pra vocês, mudou alguma coisa? Adiantou quatro meses, mano, tá ligado? Você de reclusão ainda, tem muitos de reclusão ainda, né? Eu ainda consigo dar um rolê, tô de carro, e quem não tem carro, né? Quem tá trancado num apartamento aí, ou dentro de um barraco, não tem um carro. Então, eu vim aqui entregar as coisas na onda sua hoje e parei pra poder pensar nisso aí, tá ligado? Se quatro meses não adiantou, mano, de verdade, pra você mudar, certo? Pra você entender que é o que tem dentro da máscara, que é de fato o importante, tá ligado? Que é o jeito do tratamento com as pessoas, que é olhar o próximo no olho. Então, mano, isso não vai mudar, mano. Desse jeito não vai mudar mesmo. Pode ter mais seis meses, pode ter mais um ano, porque veio de sopetão esses quatro meses, certo? Veio do nada, veio muito rápido, entendeu? E muita gente impressionante. Queria que você colocasse aí nos comentários o que você mudou da sua rotina, o que você mudou dentro de você também, por dentro da máscara, por dentro da respiração. O que que mudou? Porque parece que fora, aqui no mundão, parece que não mudou nada não, mano. Parece que tá tudo igual. Beleza, rapa? É nóis. Tchau. Tchau.